Seja bem-vindo ao canal do avião, conheça agora o helicóptero Augusta Westland A109 Power. A fabricante anglo-italiana Agasta Westland lançou ao mercado aeronáutico o modelo AW109, inicialmente conhecido como A109. O modelo em questão é uma aeronave equipada com dois motores, classificando-se a categorias de aeronaves biturbinas. Inicialmente desenvolvido pela fabricante Augusta, anterior à união das empresas, o modelo entrou em serviço em 1976, passando a operar em diversos tipos de missões, incluindo transportes convencionais de passageiros e cargas leves, transportes aeromédicos, até mesmo em missões de busca e salvamento. Em 1960 a fabricante Augusta desenvolveu o A109, originalmente equipado com apenas um motor. Porém notando a real necessidade de utilização de dois motores para ofertar uma maior segurança, passou a equipar seus modelos com um par de motores. Em 1969 o modelo passou a ser equipado com um par de motores ALL e SUN250C14 turboshaft. Durante o processo de certificação, o modelo A109 passou por melhorias aerodinâmicas e também relacionadas ao design de sua transmissão, sendo liberado após certificação anos depois, em 1975. Em 1976 a fabricante iniciou a comercialização de seu modelo, passando a destacar-se de sua concorrência por possuir um amplo espaço interno, por apresentar velocidades superiores e além de poder contar com a redundância de dois motores, ofertando assim maior segurança na sua operação, principalmente sob regras de voo por instrumento. Ao longo dos anos, melhorias e implementos relacionados aos motores empregados nas aeronaves puderam ser notados. De seu motor originalmente utilizado, o ALISON 250C14, até os mais recentes Sprat e o Whitney PW206. Durante as revisões estipuladas para a estrutura, pode ser realizada a substituição de, que pode vir a ofertar um maior desempenho relacionado à performance da aeronave. Outras mudanças que foram feitas ao longo dos modelos lançados, foi a melhoria e introdução na utilização de materiais compostos na construção dos rotores principais e de cauda, visando a redução nos custos operacionais e rastros de ruído pela substituição dos materiais metálicos originalmente utilizados nos primeiros modelos. O modelo AW109 possui deliberadamente uma redundância de sistemas, onde o sistema hidráulico, os atuadores hidráulicos e o sistema elétrico é de dupla redundância. E além disto, cabe ressaltar novamente que, o AW109 reduziu os requisitos de manutenção devido à confiabilidade dos materiais utilizados na fabricação de seus equipamentos. Na sequência, veja um pouco mais das especificações técnicas, como as dimensões externas e internas, motores e alcance do modelo. Além disto, veja algumas variantes do modelo AW109, como os modelos 109 graus Celsius, 109 Power e 109 São Paulo Grand. Essas são algumas características técnicas da aeronave-helicóptero Augusta Westlands a 109 e Paul. Aprendida Belar Aprendida Belar Aprendida Belar Aprendida Belar